Oi gente, tudo bem? Gente, nesse vídeo eu vou mostrar alguns perfumes pra vocês que eu considero bem baratinhos e que perfumam demais, são bem delicinhas. Então, são cheirinhos que na minha opinião valem muito a pena, mesmo custando barato, porque tem muita gente que acha que porque o perfume é barato não vale a pena. E esses aqui, na minha opinião, valem. Então, o tema desse vídeo vai ser como andar perfumada gastando pouco. Eu vou começar falando das águas de lençóis da TB Cosméticos, porque eu uso como perfume não na pele, mas na minha roupa. Como é para tecidos, chama-se água de lençóis, você aplica no tecido, nas cortinas, nos tapetes. E eu espertamente pensei se pode aplicar nos tecidos, por que não na minha roupa? Então, eu sempre aplico na minha roupa e deixo a minha roupa mega perfumada, parecendo que eu passei perfume. Todo mundo passa mais perfume na roupa do que no corpo, né, gente? Porque a gente sabe que na roupa fixa mais. Então, eu uso como perfume, só que perfume de roupa, que eu aplico só na roupa. Aqui atrás vem dizendo para você agitar. E um dos meus preferidos dos últimos tempos é esse aqui, pão de mel. Em dias frios fica uma delícia. Na minha opinião, ele é zero artificial, ele é bem docinho. Tem aquele cheirinho que aquece o corpo, ao mesmo tempo ele tem um toquezinho sensual, porque tem um toque de canela. Ele é uma delícia, eu gosto demais. Eu tenho o backup de todos eles. Esse aqui é o de coco, que eu também gosto muito. Como diz minha mãe, parece que eu tomei banho de cocada. Parece que eu virei uma cocada, sabe? Porque ele tem um cheirinho de coco muito, muito, muito intenso. Você percebe na hora que ele é de coco. Nem precisava vir aqui escrito. Temos também de maçã verde. Maçã verde não é meu preferido para passar na roupa. Eu prefiro passar nas cortinas e no tapete, que eu acho que combina mais com o cheiro para o ambiente do que cheiro para mim, sabe? Para eu sair por aí com esse cheiro. Esse de manga fez sucesso na casa de praia da minha sogra. A gente borrifou na casa todinha. Limpamos a casa toda e borrifamos. Ficou um cheiro bem suculento, bem... Meio praiano mesmo, sabe? Gostei muito. Outro que a gente usou muito lá foi esse aqui. E de salada de frutas usamos demais, demais, demais. Dá para perceber, né? E todo mundo gostou. Tem também, gente, o de limão. O de limão eu também gosto de passar na minha roupa. Não é à toa que eu sou apaixonada pelo Dote Gabana Light Blue Feminino. Que o principal dele, na minha opinião, é o limão. Então, eu costumo passar esse aqui na roupa. Principalmente quando eu uso perfumes que tem o limão assim acentuado. Aí eu passo na roupa esse daqui porque intensifica o cheiro do meu perfume. Tem também o de maracujá, que é o que minha mãe mais gosta. E tem o de morango, que é o queridinho que é do universo inteiro, né? Morango é aquele que agrada todas as mulheres praticamente. Eu amo demais, demais, demais. Sempre que eu vou presentear alguém, é com esses ou com o de melancia. Que por sinal, eu não sei onde está. Ah, está aqui. O meu de melancia. Eu dei esse aqui de melancia para a minha cunhada, gente. Ela está atacando na casa toda. Ela está apaixonada por esse cheiro. E esses daqui da TB Cosméticos, eu considero perfume. Vem 120ml porque a gente passa na roupa e anda perfumada do mesmo jeito. Tem de R$19,90, tem por R$24,90. Todos eles estão na promoção. Não esqueçam que vocês podem deixar ainda mais barato colocando o meu cupom de desconto. Que na verdade não é meu cupom, é o cupom do site. Cupom BLACK. Por conta da Black Friday antecipada que eles estão fazendo. E aí fica mais barato ainda, tá bom? Fechou? Agora, para quem não tem preconceito com o Avon, porque quem tem, né? Fazer o quê? Quem está perdendo é quem tem preconceito. Porque, gente, essa linha aqui, a Aqua Vibe da Avon, ela é maravilhosa. Esses aqui são os meus preferidos. Por isso que eu trouxe para mostrar. Esse aqui é o de flor de cerejeira. Ele é uma delícia. Ele é azedinho, ao mesmo tempo levemente adocicado. Mas ele é muito mais frescor do que melado, sabe? Melado ele não é. Ele é uma delícia, gente. Eu amo demais. Mas, para ser melhor, só precisava vir com borrifador. E tem o de maracujá. Esse de maracujá, meus amores, ele projeta horrores. Parece que você passou perfume, sabe? Então, assim, gente. Tem vários dessa linha Aqua Vibe. Que são muito bons. Todos eles são bons, né? Mas aí você escolhe o cheirinho que tem mais a ver com você. E eles são mega baratinhos, gente. Muito baratinhos mesmo. Então, vale super a pena. E olha só. Litrão, 300ml. É da Avon. Outros que são mega baratinhos. Que quem olha assim não diz que é barato, né? São esses body splashes da marca Poco Louca. Vendidos lá no site da Guel Niche. Gente, esse Dense... Olha só como ele reflete. Até você imagina mesmo você numa... Numa casa de show, né? Com tudo apagado. Só aquelas luzes piscando. Enfim, gente. Esse Dense aqui, ele tem muito cheiro do Bombom. Que é um perfume que eu adoraria ter, mas não tenho. E como ele foi descontinuado, o perfume Bombom, né? Ele é muito caro. Então, nem penso em ter. Eu já fico mega satisfeita com esse aqui. Da Poco Louca que eu tenho. Ele é muito intenso. Ele projeta pra caramba. Pra mim, ele, tipo, vale muito a pena. A embalagem é linda. Eu sou a louca das embalagens. Vem 250ml. Ele é docinho. E é sensacional, gente. Parece perfume. Aí, parece que eu que sou implicante, ó. Falam muito alto, gente. Como assim? Não precisa gritar. Né? A pessoa tá do lado dela. A Berlim fica eufórica, ó. Querendo ir lá brincar. É ele que tá chorando, ó. Deixa eu encostar aqui a porta. Pronto. Então, gente. Eu sempre falo do morango pop que eu amo, né? Eu sempre falo do amora. Eu sempre falo de uns Poco Loucas que eu amo. Que eu sou viciada. Entre eles, o denso também, né? Então, eu trouxe ele aqui. Mas trouxe dois que eu não falo muito. Porque eu usei muito essas fragrâncias. E hoje em dia, eu meio que enjoei delas. Mas não posso negar que são fragrâncias absurdamente sensuais. Não é à toa que eu usei muito, né? Porque me agradavam demais. Mas tudo que a gente exagera, a gente acaba enjoando. Mas vale a pena. Demais, 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 gente. Esse aqui, Plie. Acho que é Plie que se fala Plie. Eu não sei. Ele tem um cheiro muitíssimo parecido com o Good Girl da Carolina Herrera. Sim, aquele do salto alto. É muito, gente. Muito parecido. E não é fraquinho. Eu sei que a gente vê Body Splash, né? Ah, Luma, Body Splash é fraquinho. Nem todos. Às vezes vem com o nome de Body Splash, mas não é fraquinho, não. E é aí que a gente aproveita. Porque geralmente o preço é de Body Splash, né? Eles são mega baratinhos lá no site da Guionist. Tem meu cupom de desconto, Luma. Que deixa eles ainda mais baratos. Então, tem esse aqui que parece o Good Girl da Carolina Herrera. E essezinho aqui, que parece o La Vie et Belle. Que eu gosto assim, gente. Vamos lá. Eu gosto na pele das pessoas. Mas na minha fica um atalcadinho que eu não gosto. Eu tô falando do La Vie et Belle tradicional. Não estou falando desse Body Splash. Esse Body Splash aqui também se parece bastante com o La Vie et Belle tradicional. No qual ele se inspirou. Porém, eu acho que a maioria dos perfumes que se inspiram no La Vie et Belle. Eles sabem que a gente não gosta muito daquele talquinho que a gente sente no La Vie. E eles meio que dão uma amenizada, né? Por isso eu acabo gostando mais dos inspirados do que do próprio La Vie. Somente por isso. Porque o talco dele me incomoda. E geralmente nos inspirados não tem tanto talco assim. E é o caso desse Body Splash. Por isso eu gosto mais dele do que do próprio La Vie. Mas eu confesso que eles eu não uso tanto. Porque eu acho muito mulherão. Eu não tenho muita ocasião pra usar. E também porque já usei muito, gente. Mas, Luma, você tinha ocasião pra usar? Não, usava pra trabalhar mesmo. Eu trabalhava fora, né? Aí eu ia causando, me sentindo super sensual, mulherão. Mas agora eu não trabalho fora mais. Aí, né? Pra ficar dentro de casa, assim, não acho que combina muito. É muito sensual. Enfim, gente. Com esses aqui, na minha opinião, dá pra causar. E eles custam muito baratinhos. Tá bom? Próximos são as miniaturas da TB Cosméticos. Lembrando que os perfumes da TB Cosméticos estão na Esquenta Black Friday. Estão com promoções maravilhosas. Do Frasco Grande tem perfume por 60 e poucos reais. Tá muito barato. Ainda dá pra vocês colocarem o cupom BLACK. Pra ficar ainda mais barato. Aproveita que o momento é agora. Melhor época do ano. E ainda tá dando brinde. Aquela caixinha linda, né? Pra quem compra acima de R$249,99. Não esquece. Mas, lembrando que vocês pediram muito pra ter a versão mini, né? Dos perfumes da TB Cosméticos. E eles fizeram. E tem lá, gente. De 30 ml. Sonho de algodão. Eu amo. Tem cheiro de framboesa. Bala sete belo. Algodão doce. É uma delícia. Brisa leve. Que é inspirado no Chloe Love Story. Que é muito romântico. É um floral que toda mulher deveria conhecer. E deveria usar alguma vez na vida. Enfim. Tem cheiro de noiva esse perfume aqui. Enfim, gente. Eles são baratinhos também. E a gente anda super perfumada. Porque 30 ml, meus amores. Tem mais de 300 borrifados aqui dentro. Então, na minha opinião, vale muito a pena. Mas, Luma. Eu queria o grande. Aproveita, então. Porque estão na promoção lá no site. Próximos que também estão na promoção. Eu trouxe esses dois. Que são os meus favoritos. Porém, os outros também estão na promoção lá no site da Burlesque. Esse aqui é o Cirona. Que é o meu favorito. Eu quero muito. Eu tenho uns 5 backups dele. Pra eu poder, sabe. Usar o meu loucamente. Porque eu fico com pena. Porque ele é inspirado no Ansolance da Guerlain. E eu conheço poucos inspirados realmente similares, né. Ao Ansolance da Guerlain. Ou da Toilette. Esse cheiro de violeta sensual. Com adocicadinho. Ele é muito bom. Gente, me rende tantos elogios. Sério. Tantos, tantos, tantos elogios. Vocês não tem noção. Eu sou apaixonada por ele. É o meu favorito da marca. Que é o Cirona. E o Fênix. Que é inspirado no Hypnose da Lancome. Que é um perfume mega sensual também. Esse é bem sensual. Tá, gente. Bem forte. Projetam demais. E estão na promoção no site. Super baratinho. Eles já são baratinhos. Estão mais ainda. Águas de jabuticaba da Natura. Vai na vibe baratinha também. Às vezes vem na promoção. Fica mais barato ainda. Projeta. Deixa um rastro. O cheiro é suculento. Delicado. Mas a fragrância vai longe. Então eu super, super, super indico. Eu sempre achei os perfumes da Enzo Salvatore. Da linha Santa Cosmética. Santa Cosmética. Muito barato. Porque eles são muito bons. Eles projetam muito. Eles vão longe. Eles deixam um rastro, gente. Que é decente. Mesmo de máscara. É surreal. Surreal. Sério. E eu já achava eles bem baratinhos, né? Vem 100ml. Os frescos são muito fofinhos. O de jabuticaba é um dos meus amorzinhos, sabe? Eu amo demais. Mas eu acho... O Aroeira, quando chegou, eu lembro. Eu fiquei tão apaixonada, gente. Eu roubei a cena com esse perfume. O de verbena, atualmente, é um dos meus preferidos. Ele é fresco. Ele é limpo. Ele é leve. Mas projeta. Deixa aquele rastro longo. Todos eles estão na promoção lá no site da Enzo Salvatore. E não sabemos até quando vai essa promoção. Então aproveita, gente. Porque tá por menos de 30 reais. É muito barato. Não posso deixar de falar dos perfumes Amaka Paris. Que eu considero muito bons. Gente, eu me cadastrei na Amaka pro consumo inteligente. Já falei isso pra vocês, né? Porque eu pago metade do valor dos perfumes. Na verdade, eu pago metade do que eu for comprar na Amaka. Eu tenho direito a pagar metade do preço. Isso é sensacional. Por isso eu me cadastrei. Comprei o kit inicial. E agora eu posso comprar aleatoriamente tudo o que eu quiser pela metade do preço. E, gente. Eu, olha. Consumo inteligente. Mas, assim. Eu confesso que eu tô meio descontrolada. Eu compro o perfume da Amaka Paris todo mês. Todo mês tem coisa chegando aqui. A Ader nem pergunta mais. Geralmente ele pergunta, né? Ah, o que você comprou? Agora ele já olha e já até sabe. Todo mês eu compro. Porque eu não resisto. Eu quero ter todos. É o meu foco. É o meu desejo. Eu quero ter todos. Esse aqui inspirado no Alien, gente. Duas borrifadinhas, meu amor. Rende elogios. Esse aqui inspirado no Armani Cold. Tem perfumes muito bons. Eu amo esse aqui também, Green Apple. Então, tem perfumes muito bons. O preço é muito em conta. Quem quiser comprar com uma revendedora, pode comprar com a Jack Sainz ou com a Mayara. Eu deixo o contato aqui no box de informações. Mas quem quiser comprar pela metade do preço, basta se cadastrar no link que eu deixo aqui no box de informações também. Aí tem que comprar o kit inicial. Depois é só alegria. Depois compra tudo pela metade do preço. E eu amo, gente. Eu acho que vale muito a pena. Muito. Eu fiz vídeo mostrando quantas borrifadas tem aqui dentro. Não me lembro mais, mas eu acho que tem umas 200 mais ou menos, né? Acho que tem mais. Não me lembro. Mas tem vídeo aqui contando borrifada por borrifada. Então, nesse frasco aqui que a gente acha que é pouco, 15ml, dá pra causar muitas noites por aí, gente. Então, acho que vale demais, demais, demais a pena. Não posso deixar de falar dos Muriel, porque eu gosto muito deles. Desculpa quem tem preconceito aí com perfume de farmácia e tal. Mas eu amo demais. Esse aqui, gente, é o Flor de Cerejeira. Ele é incrivelmente gostoso. Não, não se parece com o Flor de Cerejeira da L'Occitane. Não se parece com o Flor de Cerejeira da TB Cosméticos, que eu tanto amo. Mas esse também é bom. Também é gostoso. E vale a pena. É muito barato, gente. Vem muita quantidade. Esse aqui é uma bomba, na minha opinião. Muita gente fala, ai, Muriel, é tudo fraco. Cuidado, tá? Dúvida de você comprar esse aqui, ó. Flor de amêndoa, passar no calor, escaldante. Passa bastante. Já que é fraco, passa bastante. Vamos ver se você aguenta. Não, sério, gente. Esse aqui é muito forte. Esse aqui, na minha opinião, lembra muito o Angel. De Thierry Mugler. Muito mesmo. Peraí, gente. Os vizinhos estão passando pela rua. Estão empolgados, falando alto. Mas, gente, a porta está fechada. A janela está fechada. Mas olha como vem o barulho alto aqui dentro. Enfim. Eu acho que vale muito, muito, muito a pena, Muriel. Mas ainda acho que o mais gostoso de todos é o floral. E o meu floral eu não estou achando, gente. Preciso achar agora para comprar. Porque o meu que eu tinha aqui em casa eu perdi. Que, na minha opinião, tem o cheiro do Ansolance da Ghirlan. É bem mais leve, realmente. Mas é uma delícia. Pelo preço, super vale. Não posso deixar de falar do meu novo amor. O mistério de Juliana Paz. Eu sou apaixonada pelo O Desejo de Juliana Paz. Mas o mistério eu tenho gostado muito também. Estou apaixonada pelo mistério de Juliana Paz. Eu acho que ele combina mais com dias fris no calor. Não sei se eu ia gostar muito. Mas eu estou, assim, bem apaixonada. E eu vi que está na promoção no site da Guia Unis. E com o meu cupom ele fica ainda mais barato. Botando no meu cupom Luma. Tá bom? E, gente, assim, sério. Ele tem um adocicado. Com um toque meio sensual. E com um toque de cremosidade. Ai, é muito gostoso. Eu estou apaixonada. Muito bom. Estou usando direto. Falem o que quiser. Eu vou continuar falando desse daqui, gente. Que é o Minions para Meninas. Desde o início do canal. Desde quando lançou esse aqui. Eu falo dele. Ele já mudou de embalagem. E eu continuo falando a mesma coisa. Tem cheiro de babaloo. Eu amo. Fixa, projeta. E eu já fui trabalhar muitas vezes com esse body splash. E recebia vários elogios. Uma delícia. Ah, esqueci de falar. E é baratinho. Esse aqui, gente, eu também amo. Que é o Fantasia da Marcais Sands. Também tem lá no site da Guia Unis. E ele tem o cheiro do Fantasy da Britney Spears. Só que, na minha opinião, é um Fantasy muito mais caramelizado. É um Fantasy muito mais adocicado. Meladinho. Daquele jeitinho que a gente gosta. Então, pra mim, ele é perfeição. Projeta pra caramba. E também é baratinho. Eu estou amando esse perfume aqui. Toda vez que eu uso agora a Eder Elogia. Que é o Her Golden Secret do Antônio Bandeiras. Eu conheço há muito tempo. Vocês sabem disso. Há muito tempo ele aparece aqui no canal. Mas não... Eu não acho que não existia versão de bolsa. Não sei. Eu sei que eu não tinha. Mas lá na Guia Unis tem várias opções de perfume de bolsa. E eles me mandaram esse aqui do Her Golden Secret. Que reacendeu o meu amor por ele. E, gente, eu estou muito apaixonada. E vale muito a pena, tá? Pra quem não pode comprar o frasco grande. Compre o de bolsa e seja feliz. Saia cheirosa. E por último... Ai, gente. Agora está chamando ali outra pessoa. Agora ele vai gritar mesmo. Porque ele está chamando o vizinho. Por último, esse aqui. Que é o Woman MTV. E, gente... Esse perfume, quando chegou... Eu não me apaixonei por ele. Quando ele chegou, eu morava em São Gonçalo ainda. Que faz um calor brabo. E eu não me apaixonei. O que mais se destacou em mim foi patioli. Eu não curti. Vocês acreditam que eu passei esses dias aqui? Estava um friozinho. E se destacou um cheiro meio de... Um cítrico. Que eu acho que era tipo flor de laranjeira. Mas eu senti um toque meio framboesa também. O patioli estava ali. Eu confesso que eu senti o patioli ali. Mas ele estava bem mais leve. Ele não era o protagonista. Então, assim... Eu me encantei. Ele projeta horrores. Ele também vai super na vibe baratinha. Tem lá no site da Guionist. Então, é isso, gente. Baixando aqui pra ver a baguncinha que eu fiz. Esses são os perfumes que eu acho que dá pra vocês andarem super mega perfumados por aí. Gastando bem pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.